Olá, gente. Olá a todos meus amigos do YouTube. Vou mostrar para vocês mais uns cristais de lá de baixo, né? Esse acho que já só tem mais um pouco para mostrar para vocês. Eu separei só uns também, né? Para vocês verem a maravilha, né? Para quem gosta aí, né, gente? Para quem gosta, porque cada um tem um gosto, né? Cada um... Eu gosto de todo tipo de pedra, né? Mas também não é assim, né? Cada um tem a sua preferida, né? Como eu tenho a Ágata, mas eu amo todas, né? De paixão, mas... Aqui está um lindo cristal, ó. Né? Vamos ver no garimpo do final de semana, né, gente? Bom garimpo aí para vocês. Gente, eu já vou falar já antes, para não ficar depois corrido. Não se esqueçam de escrever aí no meu canal, de deixar o seu joinha aí, dar o comentário, tocar o sininho para receber novos vídeos. E eu agradeço aí de coração, gente, por tudo, viu? Pela participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe, né? Vou colocar aqui, vou mostrar essa Ágata. Essa Ágata é muito bonita, gente, olha. Olha o tamanhão dela, né? Eu preciso fazer daquela que está lá fora, gente. Ela é azulada desse jeito aqui, tem bastante cor nela, aquela que está lá fora. Mas eu tenho que dar um jeito de fazer um vídeo dela, né? Então, olha. Vamos ver se eu acho a marca da Ágata aqui. Aqui, aqui, ó. Ela é bem pesada essa aqui, né, gente? Bem pesada. Olha como que ela é aqui, ó. Olha aqui como ela é azulada, ó. Essa é toda azul, essa Ágata. Né? Olha. Bem pesada mesmo, ó. Tá vendo? Ela é uma cor bem bonita, gente. Né? Então, aqui está, né? Mais uma que eu tô mostrando pra vocês. É mais uma maravilha, né, gente? Vou pegar mais um outro pedaço aqui. É pra mostrar. É o que a gente acha lá, né, gente? Quero achar alguma coisa ainda bem especial, né? Olha aqui a marca. Estão vendo? É impressionante, né? Impressionante, né, gente? Ó. Aqui tá fora, a casca dela é inteirinha, assim. A gente tirou o branco de cima, o gesso, ela é assim, ó. Ela tem brilhos também, gente, ó. Ó. Cristais. Ela é inteirinha, assim, gente. Então, ela é muito bonita, né? Queria que tivesse, fosse a metade ametista. Olha que eu vou achar uma ametista grande ainda. Bem grandona. É? Tomara, né? Tomara, né, gente? Vou achar uma outra aqui. Pra vocês verem. Tem hora que dá uma sumida na imagem, né? Não vem nem a pancada. É, mas pode ver que ela some e volta. Ela dá um sumiço e volta. Olha. Olha como que é a ágata. Ágata com cristais, só que ela foi quebrada, gente. Mas é um pedaço de ágata. É um pedaço de ágata. Só que ela foi quebrada. Bonito, né? Muito bonito. Então, aqui está mais um pedaço de ágata grande. Pra vocês verem. Vou pular pra uma outra pesada grande. Essa está com gesso também, ó. É outra. Olha aqui. Como ela sempre é assim, ó. Todas que a gente acha lá embaixo. A maioria delas tem... É assim, gente. Essa é bem pesada. Olha os cristais. Dá pra vocês verem os cristais dela, né? Olha lá. Espero que vocês estejam ajudando pra ver bem, né, gente? Ela é muito pesada. Muito pesada. Cansa, gente. Dói. Dói o braço da gente. Então... A gente... Eu estou fazendo tudo aqui pra mostrar pra vocês, gente. Essa ágata aqui, né? Com cristais. E tem uma outra aqui esquisita. Epa! Ai, meu esmalte. Vai riscar meu esmalte de ação. Estou aqui com luxo com meu esmalte. Amanhã eu já enfio na... Amanhã. E quando eu for, eu já enfio na tela. Olha aqui, gente. Olha que linda. Olha o tamanho dessa aqui. Olha. Tudo que a gente acha lá, gente. Olha. Tudo que a gente acha lá mesmo. Aí. Mas é do mesmo tipo. Ágata. Ágata com cristais. Só de você olhar assim, você já sabe o que é. Ela tem um chifre. Quer ver? Tipo um chifre. Parece uma cabeça de chifre. Olha aqui que bonita. É que ela tá ruim de virar ela. Olha que bonita, gente. Tá vendo os cristais? Linda, linda, né? Então, espero que deu pra vocês verem aí, né? Eu tô tentando, dando o máximo aqui. Mas tá difícil de virar. Tá difícil. Pesada, é áspera. Rústica, né? Então, eu sempre sofro aqui pra mostrar pra vocês, né, gente? Então, eu mostrei. Esse daqui, gente. E... Acho que eu vou mostrar mais uma aqui pra vocês, né? Que vai dar tempo, né, gente? Pro vídeo também não ficar tão curto, né? Tão curto pra... Né? Quero mostrar pra vocês. Então, daí eu encerro o vídeo. E... Olha assim, gente, ó. Você acha isso aqui lá, gente? Né? Hum? Vai saber quantos anos tem isso aqui, né? Vai saber, né, gente? Não tem pedra, não tem nada aqui dentro. Só tem esse negócio aqui, ó. Que é diferente, né? Uns cristais. Mas eu peguei porque eu vou guardar na minha coleção, né? Que eu não sei o nome disso aqui. Nem sei. Então, eu... Olha lá, as pedrinhas. Dá pra vocês verem as pedrinhas, né, gente? Já são mais graúda, né? Olha lá as pedrinhas. Dos cristais. Dá pra vocês verem, né? Lindas. Olha lá. Queria ficar num bom lugar aqui pra vocês verem, mas... Sabe? Não dá dano, não. Mas tá bom, né, gente? Que vale a intenção, né? De querer mostrar, né? É... Vou mostrar uma outra. Tá? Olha. Assim, tem muitas. Já... Acho que já até cheguei a mostrar igual. Porque tem muitas, gente. Olha. Aqui, ó. O fio da... Falei que ele... Que ela pega o fio... O pano. Porque ela é áspera. Então, ela vai arrastando tudo, né? Vai levando tudo. Olha aqui que bonita. Ó. Os cristais. Muito rústica. E é assim por fora. A marquinha verde ali, né? Das pedras. É da argila lá verde, né? Onde tem as pedrinhas verdes. E a gente sempre vai achando uma coisa diferente ou outra, né, gente? Tá? Espero que vocês tenham gostado aí, né, gente? E... Ai, desculpa aí do vídeo. É que tava escorregando a minha mão, sabe? Tava escorregando. Chega a adormecer a mão, né? Olha aqui. Olha lá a pedra. Tá vendo? Gente, eu vou terminar esse vídeo. Então, eu pedi aí pra vocês, né? Não se esqueça de inscrever aí no canal. Deixar seu joinha. Tocar o sininho. Que Deus abençoe vocês por estar participando, né? Vou... Vou terminar aqui, gente. Porque... Eu mostrei bastante pedra nesse vídeo. Mas vou terminar com essa maravilha que eu mostrei ela pra vocês, né, gente? Então, gente, fica com Deus. Um ótimo fim de semana. Bom garim pra todos. Que Deus abençoe, né? E sorte no canal de vocês. Deixar seu joinha.